Olá, estamos de volta com mais um vídeo, leitura bíblica, desta feita mais uma vez Atos dos Apóstolos, continuação do capítulo 1º, leremos agora a segunda sessão do versículo 15 ao versículo 26. Matias é escolhido apóstolo em lugar de Judas. E naqueles dias levantando-se Pedro no meio dos discípulos. Sempre Pedro, não é mesmo? E aqui temos uma explicação, abre-se aqui um pequeno parênteses para explicação. A multidão junta era de quase 120 pessoas. Não eram mais os discípulos iniciais e algumas mulheres, mas já havia uma quantidade considerável de seguidores. Pedro disse, varões, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Uma observação aqui, o Espírito Santo sempre esteve atuando. Muita gente pensa que o Espírito Santo é depois da ascensão de Jesus para cá. Mas o Espírito Santo sempre esteve atuando, ok? Sempre esteve em atuação. Porque foi contado conosco, falando-se de Judas, e alcançou sorte neste ministério. É um privilégio fazer parte do ministério, fazer parte daqueles que têm o compromisso e a obrigação de lidar com a salvação de almas. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Fala-se aqui que os órgãos internos de Judas caíram por terra. Mas Judas se enforcou ou foi partido ao meio? Ou alguém rasgou seu ventre com uma espada? Ele se enforcou, mas o que diz a tradição é que ele sai desesperado, depois de ter traído Jesus, tomado as moedas, atirado as moedas, sai desesperado, arrependido, corremorso, certo? E no meio do caminho, como ele decide se matar, ele vê um jumento morto, um jegue morto, já em decomposição, com a corda em volta no pescoço, e ele apanha aquela corda, e com essa corda que ele vai se enforcar. Diz a tradição que a corda não aguentou o seu peso. A árvore estava à beira, certo? Bem no topo, num terreno elevado, à beira de uma despenhadeira, e quando ele se lança, depois de colocar a corda no pescoço, a sua forca, então não suportou o peso, rebentou a corda ou o galho, ele cai e desce ladeira abaixo. E nessa descida, não se sabe, agora que não se sabe se ele já estava morto ou não, o seu ventre, a sua barriga, bate algumas pedras ali afiadas, agudas, e o seu interior, os seus órgãos interiores, as entranhas, então, são ali espalhadas. Ou, até mesmo, como se diz popularmente, as suas tripas, o seu fato, como se diz popularmente. Certo? Então, isto é o que diz a tradição. E o que condiz com aqui, com esse texto? Pois, textos anteriores, após a traição, diz que ele foi e se enforcou. Mas como tem essa observação aqui, que suas entranhas foram espalhadas, espalhamadas no chão, então, a tradição conta essa história, certo? De que a corda não suportou o seu peso e o seu corpo cai rolando ladeira abaixo, batendo em pedras agudas e afiadas, e lacerando, então, o seu estômago e derramando por terra as suas entranhas. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que, na sua própria língua, este campo se chama Asseudama, isso é, o campo de sangue. O campo de sangue foi dado à área, à terra que Judas, que foi adquirido com esse dinheiro de Judas, não que Judas comprou, mas que ele devolveu, e os outros, também cúmplices deles, acharam por bem não usar o dinheiro no tempo e compraram, então, um terreno. E esse terreno, essa área de terra, foi dado o nome de campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito, fique deserto a sua habitação e não haja quem nela habite. e tome outro, o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões ou dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido. Em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois, José, chamado Barçabás, não Barnabás, que tinham por sobrenome o Justo e Matias. E orando, disseram, Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum, foi contado com os onze apóstolos, formando assim doze. Ok? Então, assim foi feita a escolha de Matias para substituir Judas. E aqui tem mais uma observação que poderíamos fazer. Apóstolos só poderiam ser aqui no entender de Pedro aqueles que fizeram, que andaram com eles e com Jesus. Certo? Como ele diz aqui, é necessário, pois, que dos varões que convivem conosco, primeiro, convivem conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima. Então, no entender de Pedro, somente pessoas, as pessoas que acompanharam durante o ministério de Jesus até o dia em que Jesus subiu, poderia ser apóstola. Certo? Segundo o entender de Pedro. Mas aí, mais tarde, logo em seguida, nós veremos a escolha de um que não seguiu, que não segue essa linha, que é Paulo. escolhido pelo próprio Cristo para ser o seu ministro entre os gentios. É por isso que Paulo é considerado décimo, muitos o consideram como décimo terceiro apóstolo. Certo? Então, temos aqui o entender de Pedro e temos o entender de Cristo. Ok? Segundo Pedro, ninguém poderia ser apóstolo, fazer parte dos doze, a não ser aqueles. Ou seja, no entender de Pedro, quando todos esses iniciais, doze iniciais, morressem, não haveria mais apóstolo. Mas, segundo consta com a escolha de Paulo, o apostolado nunca deveria acabar, porque a obra não deveria acabar, deveria ter ali uma continuidade até o retorno de Jesus Cristo. Então, por hoje é só. Valeu, tchau, tchau, obrigado por acompanhar. Bye, bye. E aí Tchau,